E aí, pessoal, olha aí. Bom dia, pessoal. Olha mais aqui, pessoal, que louco. Olha mais aqui tudo. Tô cuidando da comida, viu, gente? Cuidando da comida. Tem um somzinho aqui em cima, zoada. É, não entendo. Tem problema, né? Entendeu? Tem problema, não. É, pessoal, tem trabalho. Pessoal, olha esse barulho. Olha, pessoal, esse barulho ali em cima, porque em cima tem uma maçonaria e o proprietário lá de cima tá fazendo uns trabalhos, olha. Vocês podem se pensar no barulho ali, que é o trabalho do senhor que tá lá em cima, fazendo uma atividade de maçonaria, pessoal. É, vai fazer o quê, né? E eu tô aqui lavando roupas. E ele tá ali cozinhando, e eu lavando roupas. É, e cozinhar mesmo, né? Fazer o quê? Tem que cozinhar, tem que cortar uns temperos aqui, com o coelho. Vou cortar o coelho. Agora, pessoal, vou cortar um tempero verde aqui, viu? Um tempero verde. Pra ficar mais fácil as coisas. Deixa na geladeira. Estraga. Eu vou preparar esse coelho daqui. A mulher tá ali lavando roupas. E eu ajudando aqui a fazer a comida, né? É bom. E vai cortar aí, aí. Coloca pra congelar, né? É, vai na geladeira, no congelador. Aí você fica usando a semana inteira. É, pessoal, é. Não é fácil, né? Eu gosto de fazer comida, viu? Muito bom fazer a comidinha. Comidinha. Comidinha feita com carinho menor. Comidinha feita com carinho menor. Eu tô comidinha feita com carinho. E aí , ó potência. Tá bom não amor, tu quer comer alguma coisa? Não agora não, eu quero tomar esse aqui Aqui é o coentro, o pessoal fala que é cheiro de vento, é o coentro Olha aí pessoal, fica assim ó Aí põe na geladeira É o coentro, é o coentro Coentro gelador Coentro gelador gente Coentro gelador Coentro gelador Coentro gelador Então vamos colocar aqui Eu já tinha cortado, né? Um cafézinho, vamos tomar um cafézinho agora, vou tomar um cafézinho aqui, o cheiro, porque eu não vou ficar dando água na boca, hein? Tem que preparar, tirar tudo, né? A água ainda é daquele jeito, né? Já está pronto, vai ficar com as cruzeiras. Pessoal, eu estou aqui lavando roupa aqui na área de serviço e agora eu vou tomar um cafézinho, um pãozinho aqui com manteiga, porque eu estou com fome já. E o almoço ainda está aprontando ali, ele está fazendo ali o almoço. Aí quando está aprontando, eu vou comer esse pãozinho aqui com manteiga, pessoal. Estou com fome. Toma aí, toma aí. 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 Olha aqui pessoal, coloca o arroz assim, na cojeira, e só para o Fê ver, fica a mesma coisa que ser feito no meio dia. Coloca essa chave aqui em baixo, né? É. Coloca em baixo. Monto calor aqui, né? Monto. Eu faço uma molhadeira ali. O que é? Não, porque ficou em cima do café, a água, ele joga água longe. É. Ele faz o que mais? Olha o jeito do fogo. O jeito do gás está já acabando. Daqui a pouco ele tem que comprar outro. Que jeito? Não, não é nada. Não vamos carôner. Não vamos carôner. Não vamos carôner. Vamos carôner. Tem aqui já? Tem aqui já, tem aqui já 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 tá já já, hein? Feijão preto aqui, feijão preto aqui, muito bom, é, muito bom, é, só o feijãozinho a gente comer já já, daqui a pouquinho, deixa eu dar uma figura aqui pra pôr a natal, tá bom, tá cheirando, hum, vai ficar gostoso, não vai falar nada do almoço do seu marido, mas você tá preparado, quando tiver jeito, quando tiver, olha gente, quando tiver pronto, aí quando o frango tiver cozido, aí vou mostrar pra ele, ele vai mostrar pra vocês como ficou, porque ele, é por isso que eu gosto que ele faça aqui a comida, porque ele faz delicioso, tá gente, é um almoço muito gostoso, na nossa rotina do dia a dia, e é de boa, e eu gosto muito ele faz a comida, até a pouco ele vai mostrar, eu lavo a minha roupa, viu, até a pouquinho, vai lá, vai lavar a sua roupa, quer pegar, você quer pegar pra cá? vou vai ele aqui, vem vai pegar vai ela aí, lavando a roupa ô pessoal, olha eu aqui, vê mesmo, pessoal, descabelada, toda molhada, lavando a roupa aqui, pessoal, olha só, aqui é o tanque onde eu lavo as roupas, tá, tem muita roupa, tem uns toalhos já ali, tem uns lençóis já ali no varal, tem uns lençóis ali no varal, pessoal, que eu já lavei, e agora eu tô aqui nas roupas, vejam, eu vou falar, ainda não tenho a minha lavadora, a minha máquina de lavar roupa, ainda não tenho, por algumas razões a gente ainda não comprou, mas também estamos a caminho, né, e por enquanto, a minha lavadora é isso aqui, e também a minha centrífuga é essa aqui, ó, desse jeito, agora eu fico com os braços, mas ele me ajuda também, sabe, ele também me ajuda, vai fazendo uma coisa, ele vai ajeitando de um jeito, de outro, e assim a gente vai, tá bom, pessoal? Acompanho um pouquinho aqui a minha lavagem, pra vocês verem como é que eu lavo aqui na minha área de serviço, nesse meu tanque, ali por aí, ó, a gente arrumou os sapatos pra limpar, no greitinho, aqui é meu espaço onde eu faço minhas atividades, né, de roupa, de lavar roupa aqui, onde eu guardo as coisas, os produtos, nesse armarinho, tá, nesse lugarzinho aqui, então agora eu vou continuar. aí vocês acompanharam aqui, lavando minhas roupas, tô desse jeito, pessoal, eu não tenho a máquina, mas logo, logo, voltei, logo, logo, voltei, né, a gente vai comprar a nossa máquina. se você quiser que eu espreme a roupa aí, eu espreme também, torcer a roupa, mas daqui a pouco mais, eu tô só fazendo a lavagem, quando for uma centrífuga, aí você me ajuda, tá bom? misturar o excesso, é assim, pessoal, a vida é assim, né, dia a dia, o trabalho, as coisas, as consequências, às vezes, às vezes, as pessoas podem pensar, vamos chegando contra uma máquina, mas cada caso é um caso, tudo acontece, tempo certo, se resolve as coisas, né, nós estamos já com a minha, pessoal, e aqui vamos, nossa lavagem, mas eu gosto, sinceramente, eu gosto de lavar roupa, o que eu não gosto é de passar a roupa, como eu já falei pra vocês, nos vídeos anteriores, eu não gosto de passar a roupa, por conta eu passando a roupa, levo uma queimadura bem aqui, a luz, mas a roupa eu gosto, eu amo lavar roupa. Se Deus quiser, logo você vai ter a sua máquina, minha querida. Logo, logo, vamos, vamos, se Deus quiser, né. Já estávamos prontos pra esse ano, né, agora em janeiro, mas houve uns compromissos, ainda estamos pagando nossas passagens, na viagem que fizemos, estamos pagando também o IPVA do carro, licenciamento, além de outras coisas, né, de outros compromissos que a gente tem. Tem que contar também o nosso aluguel da casa onde a gente mora. É a nossa casa aqui em Pernambuco, é alugada, é uma casa muito boa, aconchegante pra gente, pra ele e ele, pro meu esposo, é ótima, mas é alugada e a gente tem que cumprir os compromissos, sempre certinho. Eu sou professora, também não sou, não ganho muito bem, meu salário é muito bom, mas dá pra gente levar na nossa vida. E aí, tá cheirando lá, dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha lá, mostra lá a comida. Você tá fervendo? O frango. Tem que comer. Ô, gente, ó, aqui ó, aqui a panela tá fervendo. Tá gostoso. O cheiro tá, já tá com o outro, já deu vontade de comer. Quando tiver pronto, aí você vai mostrar, né, pra gente? É, sim. Pois é, e aí, cadê? Bota mais só um pouquinho de água, porque pra colocar a batata... Se tiver batata, né? Não é? Gente, assim, ele pergunta, porque ele sabe como é que eu gosto da comida, se eu gosto muito caldo, ou com pouco caldo, aí eu tô dizendo, pra colocar as verduras aqui, junto, coloca mais um pouquinho de água, que é pra dar tempo a verdura cozinhar. É. Só peraí, até muito, vai, bota um pouquinho só. Pronto. Pronto, tá bom. Agora mexe, né, e coloca as verduras. Bom, que a gente tá acontecendo normal. Isso. Que bom, né, amor? Boa, gente, é que eu vou colocar a verdura aqui dentro, ó. Pronto, pra quando terminar de cozinhar, aí tá tudo pronto, né? Será que precisa pôr mais sal, amor? O que aí, não tá bom de sal, não? Mesmo sal, eu acho que só depois de colocar as verduras. Depois, depois de colocar as verduras, experimenta. Tá bom. Tá bom. E você experimentou como? Você tampou aqui na mão? É. Sim. Agora, gente, eu vou lavar a batinha aqui, e tem uma... Umas coisinhas aqui, aliás. De olho. Tirar a cabinha. Você vai lavar o que você usou, né? É, o que eu usei. Não. E daí? O dia-a-dia da gente é assim, né? Nossa rotina. A rotina. É o dia-a-dia dela. Não. Mulher trabalha, eu fico em casa. Quase sem fazer nada, só as caminhadas que eu faço. E a vida continua, né, gente? Tem uma ajuda no outro, né? Quando ela chega, o almoço já tá pronto. Só tomar um banho, almoçar. Vai ter que tirar uma soneca na parte da casa. Vai ter que tirar uma soneca na parte da casa. Achei que fiz minuto, tá de 3 horas. Não, amor. Aí depois você mexe, né? Termina lá, vai uma meia hora. Ah, vai. Mas já tá pronto. Porque depois que você falou o feijão, o menino foi comer, né? O almoço tá pronto, feixe ele aí. Cadê ele com ele? Já. O senhor vira a pata. Fizemos uma rota na viagem, em São Paulo. Fizemos uma rota na viagem, em São Paulo. Fizemos um peito em uma praia. Fizemos uma saudade. Né, amor? A gente fez uma viagem muito boa Pra São Paulo Graças a Deus Foi uma viagem maravilhosa Que a gente fez a São Paulo Pra visitar os filhos dele Olha, eu vou ser bem sincera Fui muito bem recebida Porque assim, eu ainda não conhecia pessoalmente A gente conhecia, conhecia Falava mais só com chamada de vídeo Mas a gente se conheceu Pessoalmente, nos conhecemos Pessoalmente E eu gostei muito da família dele, dos filhos Eu espero também que eles tiveram um carinho por mim Porque eu percebi Eles tiveram assim Um carinho, um amor A gente sente, né Quando as pessoas tem aquela Aquela sensibilidade de gostar Da gente, né E foi o que aconteceu, eu fiquei muito feliz Graças a Deus Logo logo eles vão vir aqui também Conhecer minha família também, minhas filhas Eu tenho duas filhas Eu tenho duas filhas Tenho seis netos Meu esposo também tem netos E assim, a nossa vida é essa A nossa rotina É o nosso dia a dia, pessoal E eu fico muito feliz Porque vocês nos acompanham Nessa caminhada, né Que a gente iniciou Tem um ano No nosso canal no YouTube E às vezes a gente Eu fico pensando em desistir, sabe Porque é um pouco cansativo E às vezes a gente Acho que podemos chegar além Mas depois eu penso novamente Com a graça de Deus Deus à nossa frente E com a colaboração de vocês Os nossos inscritos As pessoas que vão chegando Visualizando nossos vídeos E aí vão se inscrevendo Vão compartilhando E a gente também vai chegar Assim como todo mundo chega lá A gente vai chegar também Isso é muito bom pra nós, né E é bom ter pensamentos positivos Mas como a gente é humano Nós somos humanos Tem aquele momento, né De desanimar Mas eu tenho uma mensagem assim No meu pensamento Que todo mundo já conhece É ter fé E ter foco, né Não pode desanimar, né Ter força e foco Isso é muito bom Não pode desanimar, né, pessoal E às vezes eu me perguntei Porque eles ficam olhando os vídeos Ficam dizendo Aqui era pra ser daquele jeito Ali era pra ser daquele outro jeito Devia falar assim Aí eu fico, às vezes eu fico Eu me revolto Eu não vou mais gravar Agora é você Mas aí a gente fica de boa Isso faz parte também, né Vamos ter que combinar um com o outro, né Porque em filmagem tem que Todo mundo se combinar, né, não Coisa da boa, gente E eu Você tá de feijão, amor? Agora não, né O grampão vai ser pra se esquentar de novo Vamos focar no frango É? Vamos focar no frango Tá no fogo Tá no fogo o frango? Mas daqui a pouco cozinha, né Ah, a gente vai dar Ai, meu Deus Pessoal, cansei de estar em pé Cansou? É, de estar em pé Pessoal, ele cansou de ficar em pé Porque é muito trabalho, pessoal Pra gente volta de viagem Gente, olha Ontem, quando eu cheguei A gente chegou a quanto? Foi esquinta Mas aí na quinta-feira A gente foi dormir, claro Depois de fazer as arrumaçõezinhas E ontem eu fui ao médico Fui pra fazer ir Marcar uma consulta Porque eu tenho uns exames A ser entregue Os exames que eu fiz Antes de viajar Aí então Ontem fui marcar a consulta Que é nos dias de sexta-feira Pra se consultar Na segunda E foi isso que aconteceu Só um momento, pessoal Sair da cena Pra desligar a torneira Senão ia inundar tudo Então, aí eu marquei Marquei pra segunda-feira à tarde Com o meu trabalho de manhã Aí segunda-feira à tarde Eu volto pra consulta E assim Foi uma correria, né Ontem A gente precisava também Resolver outras coisas à tarde Mas ninguém aguentou, pessoal Cansando Então, aí ele fica muito em pé Fazendo uma coisa e outra Aí cansa Aí tá descansando um pouquinho Aí a gente se cansa Vai chegando nessa idade E aí a gente vai cair Bom, gente Aqui Eu terminei de fazer Nosso almoço O frango já está pronto O frango já está pronto Olha Cozinhou de boa Uma delícia, viu O feijão também Já tá pronto Tá tudo ferver, olha Já tem arroz aqui pronto O arroz já tá pronto Daqui a pouco a gente almoça E agora, pessoal É o seguinte Pessoal, olha Eu gostaria de dizer pra vocês o seguinte Eu tô aqui na parte da centrífuga da roupa Agora eu vou centrifugar essas roupas aqui Torcer, né Que é na parte centrífuga É o seguinte Aqui, ó São as cuecas do meu esposo São todas Muitas cuecas E assim Não usamos maciante Não é? Maciante na roupa Aquele Aquele Produto final Que dá o cheiro A gente não usa Porque ele tem alergia Ele fica cheio de caroço Não é todo mundo Que se adapta Ao amaciante Para roupas íntimas Então, aqui, pessoal Olha, esse é um varal Automático Quando a gente tem muita roupa E o espaço é pouco Que aqui tem mais coisas pra colocar A gente improvisa Olha, um varal automático Todas as cuecas que foram lavadas Vem para este varal Olha como é O varal automático Que eu providenciei A gente vem pra cá Cuidado com roupas brancas Pra não misturar com roupas E cores Porque, às vezes, pode manchar Aí a gente separa Algumas que não são muito Que não tem problemas com colorido E a gente coloca Vai intercalando Nesse caso aqui Essa é muito escura Vai ficar aqui no meio E essas mais claras Ficam por aqui Olha só, pessoal Todas aqui agora Esse varal improvisado É um varal automático Essa é boa, hein? E a gente vai colocar Aí depois de todos aqui A gente vai colocar assim Coloca assim No teto E elas ficam Mas aqui só foi pra mostrar pra vocês Daqui a pouco Eu vou ver o local Se é ali Ou se é por aqui mesmo Pra poder a gente colocar pra secar Tá bom? E é isso, pessoal A gente vai A gente vai Despedir de vocês Terminamos o nosso vídeo E depois a gente fala melhor Grava mais vídeos Hoje só foi um pouco da nossa rotina Agradecemos a vocês Todos que estão Que estão nos acompanhando Entre no nosso canal Compartilhe Se inscreva e compartilhe Um abraço pra vocês Um abraço, gente Pra vocês todos Tchau Tchau Tchau